Muito obrigada, muito boa tarde. Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, Sr. Professor Nelson Lourenço, a todos os convidados e convidadas, eu iria pedir desculpa por falar sentada, aquilo é um pouco alto mais para a minha altura e o fim do dia também já nos puxa para uma situação mais cómoda. E iria também pedir desculpa pelo facto de não trazer aqui nenhuma reflexão profunda sobre o tema e sobre os temas que foram objeto deste congresso. Diz logo porque efetivamente, estou a ser extremamente sincera, não foi possível fazer um estudo minimamente aprofundado sobre qualquer uma destas matérias. Mas não quis deixar estar presente e não quis deixar estar presente primeiro para agradecer o facto de me darem sempre e frequentemente o privilégio de estar aqui convidando-me para participar na abertura ou no encerramento de sessões que têm por objeto alguns desses temas e outros. Efetivamente, a Faculdade de Direito da Universidade Nova é para mim já um lugar onde eu me sinto perfeitamente em casa e eu agradeço a todos aqueles que ao longo dos tempos me foram permitindo sentir-me assim. E não quis deixar também estar presente precisamente para dizer e para reafirmar com a minha presença a importância que eu penso que todos temos que dar a estas temáticas e que o Ministério Público tem, obviamente, que dar. Pelo conceito integrado e holístico que acabámos de falar, de segurança, porque também, mesmo que não fosse isso, cada um dos temas que foram aqui tratados hoje são temas que vão sempre, por certa forma, numa das suas vertentes, tocar em áreas que são da competência do Ministério Público, porque considero que nenhuma destas matérias, efetivamente, tem sentido ser olhada sem ser de uma forma integrada. Considero isso relativamente a estas matérias, como considero relativamente a todas as outras que estão no âmbito das competências do Ministério Público. Num mundo global, como já foi aqui referenciado e como todos frequentemente ouvimos falar, em que as questões complexas estão intimamente ligadas às questões simples, portanto, as questões simples são, aparentemente, só aparentemente são simples, as soluções que temos que encontrar para elas são soluções que necessariamente têm que ter uma perspectiva da sua complexidade, são soluções que, por ver, são complexas, mas relativamente às quais também temos de ter a sensibilidade para conseguir encontrar o caminho simples para as que são simples e as respostas complexas e mais elaboradas e mais intercruzadas para aquelas que, assim, o exigem. Muitas destas temáticas andam sempre à volta da velha tensão entre a segurança e a liberdade. A liberdade é feita da segurança, mas até que ponto é que se pode, ou se deve sequer colocar a hipótese de se fundir nessa mesma segurança. Enfim, acho que estas questões são questões que cada vez mais nos são colocadas, porque também estamos muito perante, eu não dizia que é uma tentação, é um perigo de nos deixarmos levar pelo clima de medo, em contraponto àquilo que é uma sociedade que penso que todos prezamos que é uma sociedade de exercício de direitos e exercício da liberdade. Realmente, o imprevisto faz parte do nosso cotidiano, as questões que são colocadas no mundo atual são questões que colocam todas estas contrapontas, estas contradições e estas tensões e prepararmos para elas e sabermos, enfim, conviver com elas e encontrar de uma forma, eu iria dizer solidária, mas quando estou a dizer solidária, estou a dizer de uma forma conjunta, pensada, que respeite as diferenças e as diferenças também que existem entre as nossas formações, que consigam conjugar tudo aquilo que cada uma das nossas formações pode trazer para encontrar a solução, este penso que será um caminho que necessariamente terá que ser prosseguido, terá que ser percorrido e todos estes passos que nos permitem refletir em conjunto, encontrar soluções em conjunto e construir, enfim, aquilo que eu digo, a aplicação prática dos valores fundamentais dos direitos humanos que todos nós defendemos, são espaços essenciais. E por isso eu agradeço o terem-me convidado para este encerramento, mais uma vez felicito quem organizou este congresso e todos os seus participantes e poderão contar comigo pelo menos para vir finalizar, ainda que confesso sempre com muita pena não ter sido possível ter estado presente, porque com certeza que seria muito benéfico, que iria aprender muito. Resta-me assim ir ler o que com certeza vai sair destas reflexões e deste conjunto. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.